Só ferrou, ferrou, passou no perrengue aqui O pessoal vai dar risada esse episódio aqui Vou cair... Ah, já era, vou cair pra dentro do rio Não dá, não dá, vou cair pra dentro do rio E agora, pessoal, como é que eu faço Pra sair desse perrengue aqui que eu me meti E aí, meus amigos Aqui quem fala é o Edu Estamos aqui com Farm Simulator 22 Com a nossa série Episódio 9 A nossa série O Administrador, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui o episódio Número 9 aqui da nossa série O Administrador A gente cometeu vários erros Aqui, agora, olhando lá Na Fazenda The Play Games, a gente não deveria Ter comprado esse galinheirinho aqui, ele é muito pequeno Mas, tudo bem A gente cometeu vários erros aqui nessa série Aqui, mas, tudo bem, né? A gente vai corrigir, a gente vai corrigir No episódio anterior, a gente colheu Todo esse campo aqui do vizinho A gente já colheu, já devolveu o terreno Estamos com... Opa! Quase fui atropelado ali por uma van, meu caramba A gente tá com Empréstimo aqui, ó Estamos com empréstimo aqui, ó Nossa, até vou devolver um pouco desse dinheiro aqui É... Pagar... Vamos pagar o empréstimo aqui A gente tá com o empréstimo aqui do terreno Que a gente pegou dinheiro pra comprar o terreno E a gente pegou o empréstimo aqui Vamos devolver um pouco desse empréstimo aqui Meu Deus do céu, a gente tá... Tá ferrado, cara O que que a gente vai fazer nesse episódio aqui, pessoal? Bom, nesse episódio aqui a gente podia comprar uma estufa E começar a trabalhar com as estufas, né? As estufas dão bastante dinheiro E a gente também podia tá... Tá indo lá em cima Colher esse terreno aqui, pessoal Olha só, pessoal Ó... A gente tem o número 36 pra colher O número 48 Temos o número 26 25 Mas o dinheiro não dá pra colher tudo isso aí A gente podia vir aqui em cima E colher o número 1 O número 3 E o número 4 Acho que é isso que eu vou fazer Pra poder tá arrecadando um dinheiro aí pra fazenda Beleza? Outra coisa que eu vou fazer Pra gente tá arrecadando um dinheiro aqui pra fazenda Vou vender esse trator aqui, ó Vamos lá na loja Vamos vender ele aqui Esse trator aqui Eu não vou usar ele muito Vamos vender esse trator aqui Que ele é muito fraco Esse trator aqui Ele não vai puxar nada Vamos vender esse trator aqui Vamos lá Vamos levar lá na loja Esse trator aqui E vamos vender ele Eita, o cara já me atropelando ali já Pessoal No último vídeo O som ficou muito baixo, pessoal Acho que eu vou até baixar um pouco mais O som aqui O som ficou muito baixo O som da minha voz ficou muito baixo O som do jogo ficou muito alto Vou até baixar um pouquinho mais ainda, ó Olha aqui, ó Cadê? É que agora é de noite, né? Tudo em silêncio Eu tô gravando durante a noite Vamos baixar Eita, vamos baixar mais ainda, ó Volume do veículo Vou baixar mais ainda Eu tava em 80 Eu baixei pra 70 Eu vou baixar pra 60 Pronto Pronto Vou baixar mais ainda Porque senão fica muito barulho, né? Muito barulho de colheita Brincadeira Muito barulho de trator E o pessoal nem escuta a minha voz direito O último vídeo ali foi feio Não deu pra escutar muito bem a minha voz Mas vocês vão deixando nos comentários aí Vão deixando nos comentários aí Vão comentando aí O que vocês estão achando Se vocês estão gostando Tá devagar essa série aqui, tá? Pessoal, não tô tão animado pra gravar assim Um do meio desanimado Cheio de problema Cheio de... né? Não tô tão animado assim Tá bem devagar o canal Mas vamos gravando na medida do possível A gente vai gravando um vídeo Dois por semana Sei lá, vamos ver A minha intenção era gravar todos os dias, tá pessoal? Fazer... Fazer essa série aqui Gravar todos os dias Mas tá difícil Não dá visualização nenhuma Então tá difícil Tá difícil, pessoal Bom, vamos lá Vamos vender esse trator aqui Porque ele tá novo E a gente vai fazer dinheiro Vamos vender esse trator aí 75 mil Nossa, vender Sim Vendemos esse trator aí Pronto Já fizemos dinheiro A gente fez uma cagada De comprar uma plantadeira cara Agora vamos vender esse trator aí Ó, temos essas coisas aqui Que a gente comprou também Vamos embora Bom, vamos lá embora pra fazenda Vamos achar... Ah, vamos comprar A gente podia vender Essa caminhonete aqui também, né? Eu tô de olho já Podíamos vender essa picape aqui, né? Depois a gente compra, né? Depois a gente compra de novo também, né? Podíamos vender essa picape aí, né? Não estamos usando pra nada aqui Cara, esse galinheiro aqui Foi burrado eu ter comprado ele, pessoal Cara, eu tô aprendendo... Pessoal, eu falei pra vocês Eu tô aprendendo muito Lá na fazenda The Play Games No mapa americano lá Tô jogando muito lá A gente tá muito mais avançado lá Estamos com 90 horas de jogo Lá na fazenda The Play Games Cara, 90 horas de jogo, pessoal Imagina só Bom, vamos lá Vamos comprar uma estufa, então Se a gente tem espaço aqui Pra colocar uma estufa aqui Estufa dá dinheiro Estufa sim Vamos colocar uma estufa aqui O que vocês acham, né? Se a gente colocar uma estufa aí Já começar a lucrar Construção Vamos lá Construção Bom, nesse episódio aqui A gente vendeu um trator Que esse trator aí já tava me dando agonia Que é um trator muito fraquinho Não puxa nada E agora a gente vai comprar uma estufa Vamos lá Vamos lá Cadê? 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 Produção Produção, produção, rapaz Produção Estufas Eu acho que essas estufinhas pequenas aqui Não vale a pena, tá, pessoal? Essas estufinhas aqui pequenininhas E essa média aqui não vale a pena Então a gente já vai comprar a estufona grandona Estufona A gente já vai comprar a estufona grandona Cara, pra comprar as estufas A gente vai ter que comprar um negocinho de água lá, né? Pra puxar a água, né? Putz Agora que eu lembrei, né? Mas a água tá aqui do lado, né? Eita Agora pra alinhar isso aqui agora Eita Eu sou perfeccionista, pessoal Vai demorar um pouquinho aqui pra me alinhar aqui, pessoal Eu sou bem perfeccionista, tá? Eita Vamos ver se eu consigo alinhar bem aqui Perfeccionista ou bicho? Acho que tá alinhado E tá bom, né? Não precisa ser tão perfeccionista assim, né, Eduardo? Vamos colocar aqui, pessoal Vamos colocar aqui essa estufa Que aqui é calçada, né? Aqui é calçada, na verdade Vamos deixar um espacinho da calçada aí Senão fica feio, né? Vamos deixar um espacinho da calçada Aí, aí, aí Aí, aí É um espacinho pra calçada, né? Eita Eu sou perfeccionista Eu sou perfeccionista demais, pessoal Então qualquer coisa eu corto um pedacinho do vídeo Né? Vou colocar aqui Pronto Colocamos aqui uma estufa Eita Nossa primeira estufa aí Show de bola Agora a gente vai ter que comprar um carrinho d'água, né? Pra trazer água pra estufa, né? Acho que não dá espaço pra colocar mais uma aqui Acho que até dá Mas aí depois eu não vou conseguir tirar os pallets aqui, né? Se a gente colocar mais uma estufa aqui Não vai ter espaço Eu não vou ter espaço pra pegar os pallets aqui, né? Bom, vamos comprar um carrinho de água, né? Pra gente trazer água pras estufas Vamos lá O carrinho de água é mais barato, né? Porque ele não tem dinheiro, né? Comprar um carrinho de água Cadê? Onde que é isso aí? Vários? Não, né? Vários não é animais Acho que é, né? Animais É... Cara, tem esses bem baratinhos aqui, ó Cara, mas isso é muito pouca água, cara Muito pouca água Lá na minha fazenda Lá na minha fazenda The Play Games A gente começou com esse pequenininho aqui, ó Começou com esse aqui, ó 9.500 E agora a gente tá com esse grandão aqui Com esse aqui que engata no caminhão Esse aqui Esse aqui sim, topzeira Beleza? Vamos comprar esse aqui que a gente tinha lá na fazenda The Play Games 9.500 Baratinho aí, baratinho É, barato, né? Vamos comprar esse aqui Vamos comprar novo, né? Zero bala aí, ó Comprar Pronto, ok Compramos um reboque Beleza? Vamos... Cadê? Ah, tá lá na loja Vem lá buscar Eita, nós é... Tá burro, rapaz Vamos lá na loja comprar, né? A gente já comprou Vamos lá na loja buscar Cara, a gente fez live hoje durante o dia Eu tô meio cansado, tá, pessoal? Fizemos live grande Hoje live de 5 horas Eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo, tá? Vocês vão ver esse vídeo aqui talvez na segunda Acho que na segunda Hoje é domingo, então a gente fez live bem grande Fez bastante live aqui E se você quer ser meu brother Se você quer ser meu brother Se inscreve aqui no canal E vem jogar comigo aqui, beleza, pessoal? Se você quer ser meu brother Deixa o like Se inscreve aqui no canal E vem jogar comigo aqui nas lives aqui De Farms Simulator, beleza? As próximas lives de Farms Simulator Eu vou deixar a senha na descrição, beleza? O pessoal entrar pra jogar junto, beleza? Vamos lá Vamos lá na loja, então Buscar a nossa O nosso O nosso O nosso O nosso Como é que chama aquilo ali? Galão de água? Né? O nosso carrinho de água, né? Transporte de água O nosso Nem sei como é que é o nome daquilo ali Carrinho de água Galão de água não, né? Aí tá zoando, né? Vamos que vamos aqui Com o nosso massa e velhinha aqui Cara, eu tô bem animado pra jogar o Farms Simulator Mas é tanto problema que eu tenho aqui Cara, que as vezes eu fico desanimado Pessoal, não dá visualização nenhuma O YouTube aqui não dá visualização nenhuma Não dá nada Ninguém assiste os vídeos Então as vezes eu acabo me desanimando Mas eu sou bem animado pra jogar o jogo aqui Cara, eu curto muito o Farms, né? Eu sou sempre animado pra jogar Cara, eu curto demais o Farms Simulator Pessoal, eu gosto muito do Farms Simulator Mas as vezes eu fico bem desanimado Aí porque, pô Os vídeos não dá visualização nenhuma Ninguém curte E as vezes, não sei lá As vezes muito poucas pessoas curtem Muitas poucas pessoas compartilham E sei lá Sei lá, as vezes acho que o pessoal não tá gostando Não sei, né? Sei lá As vezes eu fico desanimado As vezes pra gravar Mas é isso aí Vamos que vamos Mas pra jogar eu sou animado, cara Eu curto O cara, eu curto demais o Farms Eu gosto demais o Farms Simulator O Farms é muito bom, mano Eu curto demais o Farms Simulator Muito, muito mesmo Cara, já nove minutos de gameplay, cara O Farms Simulator passa voando, ó Cara, eu achei que eu ia colher lá em cima Não vai dar tempo de colher lá em cima, não Acho que eu vou pegar a água aqui do rio, né? Que a água do rio aqui é de graça Acho que ali tem que pagar, ali, né? Pela caixa d'água Mas como é que eu vou descer lá embaixo, cara? Cara, eu tô estudando aqui agora Como é que eu vou descer lá embaixo Vou pegar a água Putz, se eu descer aqui eu não subo mais, cara Com esse tratorzinho fraco aí Bago Esses tratorzinho fraco aí Eu acho que se eu descer aqui Eu não subo mais, cara Ali na caixa d'água Será que tem que pagar? Vamos ver ali Eu tô conhecendo o Farms 22, pessoal O Farms 22 eu tô conhecendo ele ainda Já falei pra vocês Tô aprendendo muito lá na Fazenda de Play Games O Farms Simulator 22 O 19 eu conheço, eu sei tudo, né? É, não Aqui tem que pagar Sai fora, ó Não, não Tem que pagar Eita, louco, rapaz Tem água de graça aí no rio? Eu vou pagar, setão de brincadeira com a minha cara Ah, setão de zoeira, né? Eu vou pagar água Ah, setão de zoeira, velho Vou meter uma Nossa, setão de... Aqui acho que dá pra descer Dá pra descer com o carrinho aqui Eu não sei se esse trator vai ter força Pra subir esse barranco aí Né? Será? Vamos ver Acho que vai, né? Não, esse master aqui ele tem força Ele tem força Vamos descer aqui Vamos tentar pegar água aqui de graça, né? Que a gente não vai ficar pagando Não vai ficar pagando por água aqui, né? Eita, eu tô meio... Tô meio cansado Hoje a gente fez live Na Fazenda de Play Games No mapa americano Fizemos uma live de 5 horas hoje Então hoje eu tô meio cansado A gente plantou, colheu pra caramba Se divertimos demais com os inscritos Aí, jogando com os inscritos Ah! 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 Não, 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 não Cara, gelei, cara Gelei meu coração aqui agora Achei que eu ia cair pra baixo Lá pra dentro do rio, cara Pessoal, gelei meu coração aqui agora, pessoal Cara, gelei meu coração aqui, cara Achei que eu ia cair lá dentro do rio Que o trator ia perder o trator, cara Você tá de zoeira, cara Vamos encher aqui Recarregar, reboque de água Ah, água de graça aqui, né, velho Água de graça, né, mano Você tá doido A unha de graça aqui, ó Eita, eu não vou conseguir sair daqui, pessoal Não para de carregar, para de carregar Ah, agora gelei de novo, pessoal Filha da mãe Complicou, pessoal Agora, agora ferrou tudo aqui, né Agora eu não vou conseguir sair daqui, mano Olha a cagada A cagada tá feita Ah, não, 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 não É o perrengue Passando o perrengue aqui na beira do rio, pessoal Que perrengue, cara Engatou, engatou o negócio do rio Reboca ali no chão Ferrou, cara Ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Ah, tô ferrado, mano E agora como é que eu saio daqui, pessoal? Cara, eu tô gelado aqui, pessoal Ao vivo aqui, gravando ainda Só o que me faltava, cara Vou sair, eu vou sair Eu vou conseguir sair E ferrou, pessoal Ferrou Ah, cara Eu acho que eu Nossa senhora Tô indo cada vez mais pro fundo, cara Meu Deus, e agora, velho? É o negócio do engate ali Tá incomodando pra subir Não tá subindo, ó Ei, ferrou, pessoal Ferrou, ferrou Passando o perrengue aqui O pessoal vai dar risada Esse episódio aqui Vou cair Ah, já era Vou cair pra dentro do rio, pessoal Não dá, não dá Vou cair pra dentro do rio E agora, pessoal Como é que eu faço Pra sair desse perrengue aqui Que eu me meti Vou tentar Tentar sair Eu vou tentar sair Pessoal Me ferrei, pessoal Ah, não vai, mano Eu botei um pouquinho de água Já pesou Eu falei pra vocês Como é que eu ia puxar de novo Eu falei pra vocês, pessoal Como é que eu vou sair daqui Depois que eu encher isso aqui de água Aí, ó Ai, meu Deus Vai, 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 vai Ufa, graças a Deus Graças a Deus Só que agora Eu tô com medo de encher A carretinha E não aguenta E não consegue puxar de novo pra cima Acho melhor apagar pela água lá, né Cara, que perrengue Que eu passei aqui agora, mano Será que eu encho? Isso aqui eu tô com medo, pessoal Cara do céu Que perrengue, mano Tô passando perrengue aqui, pessoal Passando vergonha isso, sim Vamos ver se dá pra encher aqui Tem que botar a carretinha mais pra baixo Pra poder encher, mano Pô, vocês tão de sacanagem comigo, né Ó, não tá dando pra encher, ó Cara, pessoal do céu Como é que eu faço? Cara, que perrengue, mano Ah, então eu tô passando um perrengão aqui, rapaz Tô, tô Aí Cara, se eu descer muito Eu não vou conseguir subir de novo Aí, tá enchendo Ai, meu Deus Tá enchendo, tá enchendo, pessoal Vamos O pessoal vai dar risada nesse episódio aqui Passando perrengue na água Pronto Pronto Agora encheu, vamos Quantas vezes eu vou ter que vir aqui? Esse tratamento aqui é muito fraco, ó Falei que era fraco Ó, falei Não sobe Agora ferrou Ferrou Vamos ter que achar outro lugar Pra gente pegar água, pessoal Aqui a gente passou um sufoco do caramba Pra pegar água aqui Ah, meu Deus Olha o sufoco que a gente passou pra pegar água, mano Cê tá doido, mano Lá embaixo é melhor pagar pela água, eu acho Ah, eu achei que a gente ia fazer mais coisa nesse episódio aqui Mas não vamos não, pessoal Não vai dar, não Não vai dar, não Não vai dar, não A gente tá passando perrengue, isso sim Pronto Cara do céu Que perrengue, cara Fui, que perrengue Deixa eu ver um lugar bom pra gente colher água Colher água? Eita as ideias do Edu, né? Colher água Vamos ver um lugar bom pra gente colher água Acho que aqui é bom, né? Aqui, ó Acho que ele vai descer de boa Aqui o trator Não sei não Aqui Sei lá, galera Não tem lugar bom pra pegar água Aqui, ó Aqui, ó Também é muito íngreme, né, pessoal? Vou pegar o Valtra O Valtra é poderoso É poderoso Aqui, ó Aqui Show de bola Aqui, ó Show de bola Achei um lugar bom aqui pra gente pegar água Pra gente colher água Pronto Aqui vai dar boa Não tá muito íngreme ali, né? Vamos ver aqui Não, aqui tá bem íngreme Olha onde eu fui me meter, rapaz Você é louco Ali também não tá muito íngreme, aqui, ó Aqui dá pra colher água de boa, eu acho Bom, a gente achou um lugar pra colher água Show de bola Vamos colher água lá na frente Colher água, né? As ideias, né? Pegar água, né? Pras estufas Pronto, vamos lá Cara, 15 minutos de gameplay já, pessoal Aí não dá, né, mano? A gente não fez quase nada, mano Olha os caras me convidando aqui pra jogar, mano Pô, daí não dá, né? Tô jogando esse aqui, mano, agora Achei lá na frente Lá na frente tem um lugar bom pra gente pegar água lá Vamos pegar água lá E a gente vai ter que ir, né? Nesse episódio aqui não vai dar pra fazer muita coisa não, pessoal A gente comprou estufa Comprou a estufa E a gente vendeu aquele trator lá É, acho que eu vou colher em off aquele coisa lá em cima lá Aqueles terrenos lá, vou colher em off E depois no próximo episódio a gente vê o que a gente faz, beleza? Aqui, aqui, acho que tem uns lugares bons pra poder pegar água aqui, ó Ah, caralho, ficar passando perrengue toda hora pra buscar água não dá, né? Vamos manobrar aqui Esses trator aqui são mais fracos, né? Já tô... Lá na fazenda de playgame a gente tem uns trator mais fortes lá Eita, não é água Eita, não é cachaça aqui, tá braba, rapaz Ó, aqui vai ser melhor, ó Tô falando, aqui vai ser melhor, ó Aí, ó Eu aprendendo, vivendo e aprendendo Tem o ditado, né? Vivendo e aprendendo, não tem? Então, aí, ó Vivendo e aprendendo Passando um sufoco ali, cara Meu Deus do céu Agora não, aí, aqui, ó Show de bola, aqui, ó Aí, ó Top Topzera aqui, ó Pronto, aí, ó Pronto, ó Aí, ó Era só vir um pouquinho mais longe, né? Eu fui zaiudo, queria pegar ali Do lado da... Bem do ladinho da sede ali Vou pegar um pouquinho mais longe, ó Pronto, ó Show de bola, aí, ó Puxando água, faz estufa, aí, ó Pronto, aí, ó Faz estufa, não Temos só uma estufa, né? Eu tô acostumado lá com a outra fazenda, né? No mapa americano, lá, a gente tem mais estufas Vamos que vamos Show de bola, né? Não, eu tô falando, pessoal Eu sou animado pra jogar e tudo Mas, às vezes, eu fico me desanimado, né? Porque, né? Tantas coisas aí que, olha Bom, vamos continuar puxando água Temos só dois trator agora A gente vendeu um trator Esse galinheiro aí também, pessoal Vou tirar esse galinheiro aí E vou colocar o galinheiro grande Vou tirar esse galinheiro pequenininho ali E vou botar o galinheiro grande Esse galinheiro pequenininho, ele não dá nada de ovo Não dá nada de ovo, esse galinheiro pequenininho Tem que ser o galinheiro grande Bom, eu vou terminar de puxar a água off E vamos, vamos, vamos plantar aí Vamos, vamos Opa! Estão fazendo filha os carros aí na estrada E vou puxar Vou continuar puxando água off Beleza? Vamos plantar aí alguma coisa aí nessas estufas? Vamos lá Deixa eu desligar o trator Pronto Depois o resto que falta eu puxo off Eu puxo depois o restinho que falta de água Beleza? Vamos aqui Abrir porta Vamos plantar o quê? Gerenciar aqui Eita! Eita! Como é isso? Vamos plantar tomate Qual que paga mais, será? Tomate, alface e morango Morango? Eu adoro morango Claro, eu gosto de tomate também Gosto de alface, mas morango Morango é muito top Vamos plantar morango Pronto Morango E a gente vai pegar os pallets e vender, né? Melhor, né? Que a gente só tem uma estufa, né? Se a gente tiver Depois quando a gente comprar várias e várias estufas Daí a gente deixa no automático Beleza? Cadê aqui o modo de saída? Armazenando Show de bola Armazenando Vendendo Armazenando Distribuindo Armazenando Armazenando Show de bola Armazenando morango Depois a gente pega aqui os morangos e leva pra vender Por enquanto a gente só tem uma estufa Então a gente vai Vai levar e vai vender os morangos manualmente Claro, quando a gente tiver várias estufas Dez estufas Daí a gente deixa tudo automático Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui A gente passou perrengue aí pra pegar água lá no rio Mas agora a gente aprendeu Se você gostou Deixa seu gostei Deixa seu comentário aqui Que ele é muito importante E obrigado a todos que assistiram até aqui Valeu, pessoal Tamo junto Tchau 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 Tchau